Eu agora vou falar de coisa boa pra você que acredita no Brasil, pra você que é torcedor brasileiro. Vamos contar 18 dias pra nossa seleção brasileira começar a trajetória do tão sonhado Hexa. Em breve, tá bem pertinho, né? Nosso correspondente Claudio Elias vai estar aterrissando lá no Catar. E ele mandou algumas curiosidades, algumas regras curiosas que existem no país. Será? Vamos conferir. Minuto Catar Já estamos de malas prontas rumo ao Catar. Confere duas curiosidades sobre esse país que será a sede do Mundial em novembro. Fotografar pessoas sem autorização é proibido, assim como templos religiosos e pode acarretar em prisão. A entrada de bebida alcoólica no país é proibido, assim como sua comercialização, pois fere a tradição religiosa islâmica. Em lugares privados, como grandes redes de hotéis, as bebidas alcoólicas serão comercializadas. Mas não se assuste, uma simples cerveja long neck pode custar mais do que 15 dólares. Mais ou menos R$ 78,00. Minuto Catar Gente, R$ 78,00 numa cerveja brasileira, então vai lutar. Que legal, ó. Então fica ligado que essas e muitas outras curiosidades, assim como os bastidores do Exa, você vai acompanhar tudo aqui na TV Tambaú e também na nossa rádio Jovem Pan João Pessoa, tá? Com o nosso correspondente Cláudio Elias, que vai estar lá trazendo tudo, tudo pra gente em primeira mão diretamente do Catar. Então se liga que é a TV Tambaú no Exa. Falei que legal, todo mundo. Como é que você fala que é legal a cerveja nesse preço? Não, legal é a curiosidade, né? Então fica ligado, tá bom? 7h23, meu povo...